Música 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 Bem vindos ao canal da madeira Estamos aqui fazendo nossa placa De 5 mil inscritos 5 mil E daqui a pouco já vai ter o vídeo aí Dela finalizada né Só que No decorrer do serviço Vejam só O vídeo de hoje É se tem diferença Em você usar uma escova de aço Maior Ou uma mais fina E eu vou falar pra vocês Tem, vejam bem Eu vou mostrar a peça aqui Ó Essa parte aqui Eu já fiz E essa parte Aqui de trás Eu já fiz também Tanto que essa parte de trás Deixa eu ver Isso Essa parte vai ser a Vai ser onde eu vou escrever E Tava me dando muito trabalho Com essa escova aqui Eu usava as duas mãos né Ou uma apenas Mas não vinha ao caso Pra escovar E olha só a diferença entre as duas escovas Essa aqui É mais larga E essa aqui é mais fina Essa aqui dá pra ver tranquilamente Que tem espaço Entre esses fechos aqui Entre esses Essas Essas buchas de aço aqui E essa daqui Praticamente não tem Eu comecei o serviço Com essa escova aqui Então eu escovei toda a frente E aí quando eu passei pra parte de trás Aí eu lembrei Vou usar outra Que é até pra Eu uso ela muito pra limpar pincel Eu venho aqui com o pincel sujo E daí eu tiro o excesso aqui Quando ele seca né Eu limpo ele nessas escovas aqui Aí eu pensei Ah vou usar essa daqui pra Pra limpar Pra fazer ela trabalhar um pouco na madeira E por incrível que pareça Essa escovinha mais fina aqui ó Ela limpa muito melhor A madeira Ela não faz você forçar tanto E agora você vai entender por que Não adianta só dizer Ah essa aqui é melhor Que essa daqui Primeira coisa que eu fui ver Era se os Esses aços aqui eram iguais Então são iguais Não tem muita diferença Só que vejam só Quanto maior aqui ó Essa área Mais atrito A gente tem aqui correto Então eu estou escovando E eu estou tendo mais atrito Só que a gente é humano né Então pô Cansa E dói a mão pra fazer isso daqui ó E aí quando eu vim pra Essa escovinha aqui ó Ela tem menos atrito E por ela ter mais espaço Entre um arame Ou um ferro pro outro Parece que ela se encaixa melhor Entendeu Agora claro Se você Usar Essa escova de aço Pô O serviço aqui vai ser perfeito né Você praticamente lixa Essa madeira aqui Só que eu resolvi Nessa placa de 5 mil inscritos Fazer com escova de aço Então Se vocês forem usar Ou comprar Uma escova de aço Pra escovar madeira Optem pela mais fina E por que que eu digo isso Porque aqui ó Durante esse serviço Eu senti muita diferença Nessa daqui ó Olha só como é que ficou ó As duas vão ter o mesmo resultado Mas essa daqui é melhor e mais rápida Ó Aqui é o lado que a gente não lixou Não Passou a A escova E aí aqui já começa a passar a escova ó Então ela fica com uma aparência muito bonita E tanto que lá na hora Da gente passar o verniz e escrever Vai ficar mais bonito ainda Então Canal da Madeira Mais uma super dica aí Pra você que tá começando A trabalhar com marcenaria Vai comprar a escova de aço Compra a mais fina Opta pela mais fina Se for pra outro tipo de serviço Compra essa daqui Mas pra madeira A opinião do canal da madeira É essa daqui ó Usa a mais fina Valeu Canal da madeira Aqui O marceneiro É você